E o sonho dele era publicar um livro, mas esse sonho foi interrompido, ele sofreu um acidente de moto em Viana e acabou falecendo. Mas a sua família e alguns professores da faculdade de pedagogia que ele fazia reuniram as suas poesias, o que ele tinha escrito e eles lançaram em 2009 o livro Mar Azul. Então nesse livro tem todas as poesias do Celso Kalk e alguns relatos sobre quem era Celso Kalk. Ele era um adolescente muito ativo na comunidade e ele era uma pessoa muito à frente do seu tempo. E por ele escrever muito sobre a cultura pomerana, nós, a MFG, grande parte dos seus alunos são descendentes de pomeranos, eu quis apresentar para eles alguém que escrevia sobre eles, sobre a realidade deles. Porque quando eu falo de Cecília Meleves, eles gostam, mas parece algo tão distante deles que não chama a atenção. E quando eu trouxe o livro do Celso Kalk, alguém que fala sobre a sua cultura, sobre as suas raízes, despertou neles a vontade de ler. Então nós convidamos, no final do segundo trimestre, a irmã do Celso Kalk e ela trouxe mais informações, mais fotos sobre o Celso Kalk e nós apresentamos para ela um sarau com as poesias dele. Ela ficou muito emocionada, foi um momento muito gostoso para os alunos e também para a irmã do Celso Kalk. Então agora com vocês, a Érica, a Daniela, a Eliana e o Cristiano. Existem inúmeras ações, muitas pessoas diferentes, como é belo que sejam as palavras, elas não explicam o nosso sentimento, nossas atitudes, comportamentos, olhar, os gestos. Temos a nossa língua, temos a nossa dança. Não somos iguais, somos mais que incomparáveis. Variados são os tipos de cultura, enorme a beleza de cada homem. Basta o mundo, bastante são sonhos. O que queremos nós, pomeranas? É 120 sermos, sermos por muito tempo. Mulher pomerana, uma mulher de muitos sonhos e sonhadores. O desenho da sensualidade feminina. Seu caminhar faz balsar no pensamento. Pensamento tomando como o mar. Olhos que se confundem com o céu. O céu com o brilho das estrelas, mesmo de dia. O sorriso com o doce e bonito. Os lados feitos de carne e feitiço. Braços fortes de trabalho cura e a braça esfumada. As mãos pariões, o rosto negro, sereno e alegre. Uma personalidade que flutua, que embala corações com seu calmo e tranquilidade. Sensibilidade para conviver. Uma sensora de um amor imenso, como se fosse o mais sensível. Uma artista na arte de ser. O entardecer de uma voz. Mandas penduradas com brinquedos aos leitos. O cheiro do ar, com gosto de frente. Tudo para fazer parte do eterno. Tô em terno e com suas lembranças. Folhas mais um do alvo. Fotos desenhadas na memória. O céu de sorriso aberto. O azul, aos poucos mais escuro. Aqui a tute violada pelos leitos. Canto por profissão possível. O cansaço que vem, é tarde. Até que as pálpebras se reembram. Ainda é cedo. O machado corta lenço. O vento e o vinho observa tudo do pé da jama de cabelo. Mãe faz ponte debaixo do paiol. O telhado coberto por galhos de carambola. Flores vermelhas ao pé do jambeiro. Bambuzais que parecem um portal. A suave sinfonia da queda d'água. Orquídeas abraçadas ao pé de cérebro. O pé de araçaúna que dá sombra ao galho. O pequiá com seus galhos rechados de lembrança. Passam de embora a parte da infância. Bananau que tanto nos alimentou. Cafézal das nossas sustentas. Cheiro de terra molhada. Soca de ameixa. Doce de goiaba. Mons com cheiro de mexilica. Tudo tão perto e tão mágico. Todas as poesias dele falam sobre a nossa maturada. Sobre comer sopa de ameixa. Subir no pé de jabuticaba. Então ele retrata a infância dessas crianças. Então o que ele viveu. Muita coisa que ele viveu. Eles vivem. E ele também no seu livro. Ele fala muito da questão do alcoolismo. Então na cultura comerana. A gente tem esse problema. Desde muito cedo. Os nossos adolescentes. Eles têm um contato com o alcoolismo. Com o álcool. E ele sofreu muito. Porque ele não aceitava que seu pai bebia. E dentro dos seus poemas. Ele vai falando também desses problemas. Ele não só traz questões culturais. Questões do lado bom da nossa cultura. Ele também apresenta de uma forma bem leve. As questões. Os problemas sociais. Que já naquela época. Era visto aqui no nosso município. E no município de Domínios Machins também. Pois é. São os poetas. Estes que já apareciam. E os que ficaram. Que traduzem o problema aqui. Que a cultura comerana revela. E realmente os problemas que ele apresentava. Ainda são. Vem de hoje. Quase. Aliás um dos grandes problemas. Do nosso corpo comerano. É exatamente. Snaps. Como se dizem. Snaps. Mas. Talvez com o tempo. As coisas mudem. E nós estamos aqui. Exatamente para reconhecer. Que elas têm de mudar. Porque na voz dos meninos. E naquilo que o Calque escreveu. Têm de mudar. É. É um perioso que mudem. Afinal. Somos do século quase XXI. Não é? E. As coisas têm de mudar. E nós estamos aqui. Exatamente por isso. Este evento. É. Exatamente. Para fazer com que as pessoas leiam. E não só leiam. Leiam. Mas entendem. Entendam. Aqui. Estão. Lendo. E esses meninos. E a professora. São a prova disso. Mais uma salva. Palmas para eles. E nos corra lá. E a professora. Vamos fazer. Bom. Queremos agradecer. A professora Miquel. E os alunos aqui. Pela participação. Dizer a todos vocês. Que vocês. Vocês são merecedores dos nossos mais sinceros agradecimentos, certo? Porque vocês jovens já estão sentindo o gosto pela poesia, orientado pela professora Miqueias, isso. E dizer que é o seguinte, vocês vão receber agora, cada um vai receber uma medalha agora conferida pelos nossos acadêmicos. A nossa acadêmica Margarete, a doutora Margarete, vai entregar o primeiro. Eu vou pedir a doutora Magnólia para vir entregar para o segundo. Quem mais que está com o fardão? A Dulce, que está com o fardão, por favor. Dulce, bem, vai entregar para o terceiro aqui. Bem doce, rapidinho. E temos Marinari, Marinari que está com o fardão também, vai entregar aqui, para a quarta estudante. E eu vou pedir ao Jacimar mais uma medalhinha para a professora agora. A professora também ganha medalha, professora. Aqui também do lado, cada acadêmico que vem fica do lado do seu quadrinho, aqui, o seu afilhado. O que é isso? Ei, é, aqui já se vai entregar para... Cada um fica do lado aí para bater a foto. Cadê? Tem alguém batendo foto aí? Aqui, 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 você... É, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Eu vou formar aqui, então, eu vou formar aqui um pouquinho, aqui, vou formar aqui um pouquinho aí, que fica melhor agora. Agora sim, olha lá. Isso, atenção. Olha lá. Oi? Oi. Isso. Então, coloca a medalha da professora. Isso, homenagear o professor, o professor trouxe os alunos. Uma salva de palmas aí, pessoal. Obrigado a vocês, obrigado a todos, tá? Fala, Fonseca. Fala, Fonseca. Este grupinho aqui agora vai na Rádio Pomerana se apresentar ao vivo para todo mundo aqui, ok? Muito obrigado. Parabéns, Fonseca. Fonseca é o diretor proprietário da Rádio Pomerana aí, do jornal Nova Notícias. Todo mundo já pegou o exemplar do jornal Nova Notícias? Tem foto de vocês dos acadêmicos e tem a programação todinha. Vamos prosseguir agora, compondo a mesa aqui. Vamos convidar à mesa a coordenação, o presidente da Maria Isolina de Castro Soares, da Academia de Letras e Artes de Colatina, Alarquim. Convidamos também o presidente da Academia de Letras da cidade de Campo... O Clérion falou que não é com você, como é o nome da cidade, Clérion? E tal cara, no Rio de Janeiro, gente, desculpa. O escritor Almir Pinto de Azevedo. Antes de mais nada, professora, dizer que para a gente é uma honra que está entregando dessas medalhas, está prestigiando o trabalho de vocês, os alunos, parabenizá-los pelo engajamento, por terem abraçado a importância da cultura, da arte, que a arte não é só escrito, não é só poesia, não é só trova, é todo tipo de arte. É arte em madeira, em pintura, em tesselagem diversas. E parabenizá-los aos professores, aos coordenadores, diretores, ao presidente da Câmara, ao prefeito, a todos aqui. Pessoal, hoje é o quinto aniversário da nossa Academia Capixaba de Letras e Artes de Colatina de Salvador. O bolo e os parabéns será no momento da comida típica palmeirana. A comida típica palmeirana será hoje, depois da serenata, a serenata sai daqui, nós vamos até a praça, na praça tem o sarau poético. Do sarau poético nós iríamos para um determinado lugar, onde tem a comida palmeirana lá, né? Renato, é um pé de galinha com quebra-louças, não é isso? Com quebra-louças e tudo, certo? Então, entenderam? Sete horas aqui, a saída da serenata. Nós vamos caminhando, vamos até a praça, na praça tem o sarau poético. Sarau poético. Lá no sarau poético nós ficamos lá, depois tem a comida típica palmeirana, certo? Lá com o quebra-louças e tudo mais. Estou falando isso direitinho, certo? Porque se a pessoa quiser participar lá na comida palmeirana, vai ter que fazer o percurso. Participar da serenata, ir no sarau poético e tudo mais. Lá no local da comida palmeirana vai ter o bolo de aniversário da nossa academia. Na nossa academia, tá? O bolo de aniversário da nossa academia. Nós vamos cantar o parabéns lá no local da comida palmeirana hoje, à noite. À noite, tá ok, pessoal? Tá bem entendido? Pessoal que tá participando aí do evento. Outra coisa, tem a ficha de inscrição ali, pra quem quiser receber depois o certificado pelo correio. Tem que preencher a ficha e colar no livro. Tem o livro da folha de presença. E agora eu vou passar aqui pro nosso acadêmico Emílio, que esqueceu do fardão. Vou aproveitar que ele esqueceu do fardão e dar uma missão pra ele. Emílio, aqui ó. Você esqueceu do fardão bonito que você mandou fazer, entendeu? Mas ó, amanhã, nove horas da manhã, onde os filhos nas ruas, hein? Todo mundo de fardão, hein? Quem não tiver fardão, ô Emílio, é pra ir pegando a assinatura do pessoal aí pra mim. E pois que isso aí é a ata que vai pro cartório, tá? Eu preciso de assinatura de cartório, tá? Aí nesse documento. E amanhã, nove horas, o desfile com os fardão em Pelenni, hein? Pelas ruas da cidade. Vai vir o filmador... Quem não trouxe fardão? É, deveria ter trazido, né? É lamentável. É lamentável um acadêmico e uma acadêmica que não traga fardão, não pode esquecer de honrar e dignificar o nome da sua academia. É, mas aí na filmagem drone, lá de cima, hoje, amanhã vai ter filmagem drone. Na filmagem drone não vai aparecer, se você não tiver com fardão. Mas você pode estar com a camisa acadêmica, com a camisa aqui do evento. A camisa do evento tá sendo vendida ali na entrada, certo? Porque nós não recebemos custo de prefeitura, nem de órgão do governo, pra fazer a camisa. Tivemos que gastar o dinheiro próprio. Então, temos que... Estamos fazendo a preço de custo ali, 40 reais a camisa ali na entrada. Pode adquirir e ir com a camisa, quem não tiver com fardão. Com vocês, doutora Margarete, prosseguindo com o nosso evento. Continuando continuidade ao nosso evento, vamos agora prosseguir com a oficina de trovas. São aulas práticas, com várias atividades, sob a coordenação do Roberto Passo. E aí, vamos lá prosseguir com o nosso evento. E aí, vamos lá prosseguir com o nosso evento. E aí, vamos lá prosseguir com o nosso evento. Obrigado.